É por meio da imprensa que a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal convida a população a participar da audiência pública que vai discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014. A previsão orçamentária é de 550 milhões de reais. A audiência é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal e deve contar com a participação do povo, que pode dar sugestões para os investimentos do próximo ano. O dia 5 é a audiência pública onde nós faremos esse grande debate, onde a comunidade pode estar aqui postulando, colocando aquilo que ela entende. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal a serem observadas na Lei Orçamentária Anual, a LOA. É com base na LDO, aprovada pelo Legislativo, que a Secretaria Municipal de Planejamento, junto a outros órgãos, elabora a proposta que vai definir onde o dinheiro será aplicado no ano seguinte. Saúde, educação, infraestrutura, esporte, cultura e as demais áreas que compõem a administração municipal. Então, ela é uma peça fundamental para que o município possa aplicar esses recursos de forma racional, de forma adequada e de forma que procure corrigir algumas distorções que possam estar ocorrendo na aplicação desse recurso aqui em Marabá. A Câmara só pode entrar em recesso após a votação da LDO. A audiência pública está marcada para acontecer na manhã do dia 5 de julho, na próxima sexta-feira. A peça, que já foi votada em primeiro turno na terça-feira passada, já está à disposição na Câmara Municipal para consulta pública e qualquer cidadão pode sugerir inclusões e mudanças. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata das linhas gerais do orçamento do município. Então, aquilo que não estiver garantido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles não podem ser acrescidos na LOA, na Lei do Orçamento Municipal. Então, é necessário que a gente faça esse chamamento à comunidade marabaense, à imprensa, às entidades, no sentido de que participem da audiência pública.